Então, gente, do velho Egito, o que aconteceu? Saiu um conhecimento muito precioso e que ele influenciou a filosofia de todos os povos e nações. Países antigos, tipo Índia, China, Japão, Grécia, Roma, eles utilizaram também dessa sabedoria. Não ficou só no antigo Egito, mas tinha um grande mistério, uma atmosfera misteriosa que envolvia o antigo Egito. Por quê? Porque naquela época, gente, esse conhecimento era passado de forma horizontal. O que eu quero dizer para você, eles trocavam as informações, era faraó, sacerdote e iniciado. Então, era tudo assim. Não era assim, faraó para o povo, o povão vertical de cima para baixo. Não, eles não sabiam nada, não faziam nem ideia das coisas preciosas que eles estavam estudando e que eles conheciam. E existe, então, essa atmosfera de mistério. Porque, final de contas, gente, conhecimento é poder. Então, na hora que você tem acesso ao conhecimento, as suas possibilidades de ação aumentam demais. E não tinha interesse nisso. E o Egito também foi o berço do estudo do ocultismo. Já ouviram falar, gente? Comenta aqui na live, por gentileza. Já ouviram falar nesse ocultismo? O ocultismo é uma ciência. O ocultismo é uma ciência. Ela estuda a alquimia, a magia, o espiritismo, a astrologia, fenômenos sobrenaturais, para psíquicos. Ou seja, a sabedoria divina secreta. E é lá no Antigo Egito que foi o berço desses estudos. Lá no Antigo Egito existia um deus, gente, chamado Tote. O deus Tote. E esse deus Tote, gente, ele era o escriba celeste. O mensageiro que trazia o conhecimento do plano divino, do plano espiritual, para o plano material. Você vê que aí na imagem, que ele é representado com o corpo de homem e essa cabeça de um pássaro, que se chama Ibis. Esse bico dele, ele tem um formato como se fosse de lua, de uma meia lua. E nas suas mãos, o que ele segura, gente? Ele segura uma tábua, um pergaminho, que é onde estão registrados os conhecimentos sagrados. Então, essa coisa do conhecimento, do escriba, da sabedoria. E essa sabedoria, ela foi absorvida por várias civilizações. Conforme as outras civilizações da Antiguidade iam assimilando esse conhecimento, esse deus foi mudando de nome. Então, foi se adaptando com o tempo e com a cultura que esse conhecimento ia passando. Então, hoje em dia, ele é conhecido como Hermes Trismegistro. Tá?